Avental Avental Ralador Ralador Tábua de cortar Tábua de cortar Faca Faca Fogão Fogão Micro-ondas Micro-ondas Frigideira Frigideira Panela Panela Caçarola Caçarola Tampa da panela Tampa da panela Fuê Fuê Concha Concha Espátula Espátula Torradeira Torradeira Funil Funil Descascador Descascador Liquidificador Liquidificador Garfo Garfo Batedeira 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 Rolo de massa Rolo de massa Luva térmica Luva térmica Pilão Pilão e almofariz Pilão e almofariz Pilão e almofariz Tigela Tigela Copo 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 Jarra 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 Caneca Caneca Congelador 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 Xícara 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 Prato 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 Colher Colher Tesoura Tesoura Saleiro Saleiro Tementeiro Tementeiro Cafeteira Cafeteira Chaleira 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 Abertura